Hoje foi que aperti, mas onde já nem sei Me levo para o mar Em vera me larguei e deito nessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer A moça que se foi de nossa Vera Cruz E o canto que ficou na morte E sonhei nas coisas de um olhar Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava ver a cruz Buscava luz e no mar Mas ela se soltou No lar e se envejeu Buscava luz e no mar Música Não quisera encontrar a moça que se foi No mar de Vera Cruz Vê o pranto que ficou do norte Que perdia nas coisas de um olhar Música Música